O Cailândia Lesta está aqui hoje na Câmara Legislativa e nesse momento falando com o deputado distrital Chico Vigilante. Eu queria perguntar, deputado, nós do PT, viemos aí sofrendo ataques, tanto seja da mídia, da extrema direita, de todas as formas, e às vezes até com ódio e calúnia e todo tipo de sacanagem vem fazendo com o PT. E aqui no Distrito Federal não é diferente. Nós estamos aqui no PT hoje, nós temos três parlamentares e temos aí, provavelmente em seguida, uma união para reerreguer o PT. Como que o senhor vê hoje para trazer e unificar o Partido dos Trabalhadores no momento que nós passamos nesse momento? Bom, Jovan, primeiro eu quero dizer da minha satisfação de poder participar dessa entrevista contigo. O Cailândia Lesta vinha aqui na Câmara Legislativa para conversar com a gente. Quero te parabenizar. Eu sei que você mata um leão por dia para manter esse site no ar, mas também o jornal impresso. É muito difícil. E é você e o rapaz que te assessora os dois praticamente carrega isso sozinho, né? É até difícil. Com relação ao PT, o PT sofre ataques desde o dia que ele nasceu. Nós já fomos acusados de tudo nesse país. E nós vamos continuar sendo atacados, porque a direita não suporta um partido com as características do Partido dos Trabalhadores. Um partido que tirou milhões de pessoas da linha da pobreza. Um partido que conseguiu colocar o pobre dentro do orçamento, porque o pobre sempre foi excluído do orçamento. Um partido que fez com que o filho de uma empregada doméstica pudesse virar médico. O filho de um pedreiro ou de um carpinteiro virou engenheiro. Então, as pessoas têm que atacar esse partido mesmo, porque eles sabem que na marcha que nós estávamos indo de transformação do Brasil, não ia sobrar espaço para eles. Então, juntou a direita, reacionária, com a mídia paga, deram um golpe parlamentar no Brasil. E nós estamos vendo aí agora a situação. Um governo ditatorial, um governo de direita, que é o governo do golpista Michel Temer, ataca em todos os flancos, acabando com programas fundamentais que as pessoas vão verificar agora, como, por exemplo, o programa que nós tínhamos chamado Farmácia Popular, que eles estão descredecendo das farmácias. Quanto que esse programa fez bem para diabéticos, hipertensos, ou seja, de outros trabalhadores, de donas de casa, que muitas vezes não têm o dinheirinho para comprar medicamento. Já estão voltando na questão do ensino, a revitalização que o Lula fez, pegando, no Brasil só tinha 146 escolas técnicas ao longo da sua existência. O Lula e o Dilma entregaram mais de 600 escolas técnicas federais no Brasil, que são os institutos federais de educação, inclusive aqui na Ceilândia, na Samambaia, no Plano Piloto, Plano Artina, em todo canto. Tanto é que os jovens agora estão sentindo na pele que vão ser atacados e estão ocupando essas escolas, resistindo contra esse plano do governo golpista. No que tange ao Distrito Federal, eu acho muito engraçado quando alguém publica que a bancada do PT está brigando, eu dou gargalhadas, né? Porque existem diversas agências, como tem em todo canto, você tem diversas agências na sua casa, você que está me assistindo aí, quantas vezes você já teve que ter um papo mais sério com a sua esposa e com os seus filhos? Mas a gente se respeita, porque a família se respeita. Teve agora uma pequena divergência com o deputado Arsni, que saiu da liderança do Partido dos Trabalhadores, acho até que era um gesto impensado, deveria ter convocado a bancada antes de ter conversado, antes de anunciar que estava saindo. E por que o Varginho saiu? Basicamente porque discordou de dois pontos, e eu vou explicar os dois pontos. Primeiro eu refiz. Nós temos milhares de pessoas no Distrito Federal, comerciantes, donas de casa, que estão devendo ICMS, outros estão devendo IPTU, outros estão devendo IPVA, e eu não acredito que é porque as pessoas têm, por essência, o sessão negador, não querer pagar os impostos. A verdade é que quando você atrasa o imposto, a taxa é de 200%, a taxa é tão grande, que você não dá mais conta de pagar. Portanto, entre pagar a folha de pagamento dos seus funcionários e aquele imposto, você deixa o imposto para depois. Só que aí você não consegue mais pagar. E aí o que o governo fez? Mandou para cá o refiz. Eu e o deputado Ricardo Valls, votamos a favor, porque nós queremos que essa cidade volte a gerar emprego. Nós queremos que essa cidade volte as pessoas a ter dignidade através do emprego que elas têm. Bem como as pessoas possam quitar o seu IPTU e o seu IPVA para não ficar inadimplente e depois o próprio governo entrar na justiça para tomar a sua casa. O Valir tem direito de ser contra, ele ficou com medo de umas ameaças do Ministério Público, que não quer que a gente faça. Eu não tenho medo do Ministério Público por uma coisa que eu estou fazendo correta, que é facilitar a vida dos moradores de Brasília. Outra divergência dele foi com relação ao Iprev. Explicar para a população. O Iprev é um instituto que foi criado de previdência complementar do servidor público. Portanto, os servidores que tinham entrado no serviço público até 2017, ou até 2007, repito, 2007, são atendidos pela Previdência Pública, que é o tesouro do Distrito Federal que paga. Só que essa conta cada dia cresce mais. Aí foi criado um instituto onde o governo entra com uma parte e os servidores com outra. Esse instituto é para preservar as aposentadorias futuras. Não tem nada a ver com quem estava trabalhando antes. O Agnello deixou esse instituto superavitário, porque ele depositou mais do que ele devia depositar. E nós constatamos isso. No final de 2015, o governo Hollenberg estava com dificuldade de pagar o 13º, de pagar as férias dos servidores. E aí nós sugerimos que fosse feito um empréstimo de 1 bilhão e 300 milhões para pagar aqueles servidores as suas férias, os 10º e outros. Com esse pagamento, a gente fez com que o comércio pudesse vender, com que as pessoas pudessem dar o seu presentinho de final de ano, pudessem até proporcionar uma viagenzinha que as pessoas fazem. E nós, o governo, assumiu o compromisso conosco de dar terrenos para capitalizar o empréstimo desse dinheiro 1 bilhão e 300 bilhões que estavam sendo tirados. O governo mandou inicialmente o terreno ali no Clube de Golfo de Brasília. Nós não aceitamos. Depois mandou uns dentro do parque, que é um parque vivencial, que tem o projeto de ser construído no Gama, porque o parque existe de fato, mas não existe direito. Nós também recusamos. Aí ele mandou terrenos que valem muito. Mandou terrenos aqui da do Jockey Club, que é uma área do Jockey Club. Mandou terrenos do Sudoeste. Aí nós aprovamos. O deputado Vazinha tinha sido contra a aprovação na época do empréstimo e ficou contra agora. Todo eu e o Ricardo, a nossa assessoria na bancada do PT, acha que estava correto a gente votar. Nós temos o melhor assessor técnico, que é o Willem, que foi quem produziu aquele parecer que garantiu que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal votasse por 17 a 0 o pagamento dos servidores, o Willem disse que não havia problema nenhum. O Asni, o respeito ao pinhão dele, ele prefere buscar assessoria de quem não é do PT, de gente de fora do PT, para dar palpite nas coisas do PT. Aí eu não aceito. portanto, a divergência foi essa. Se é para divergir por uma coisa boa, eu vou continuar divergindo e vou continuar votando naquilo que eu entendo que é bom para a população do Distrito Federal. Isso não quer dizer que nós estamos alinhados com o Hellenberg. em nenhum momento nós vamos estar alinhados com o governo Hellenberg, até porque fui eu e o Ricardo Vale que derrubamos a taxa absurda que o Hellenberg queria implementar do IPTU ano passado, que aumentava em até 600% em algumas áreas do Distrito Federal. Fomos nós que derrubamos com a ajuda do deputado Garcia Almeyer e outros. Portanto, o Fábio tem o direito de discordar, eu tenho o direito de não concordar com a opinião dele e votar de acordo com a minha consciência e com a tranquilidade de estar ajudando a população do Distrito Federal e não o Hellenberg. Porque a governadora passa, Brasília fica. Eu fui eleito para fazer a oposição ao Hellenberg, não foi a cidade. Portanto, qualquer pessoa que quiser de mim a política do quanto pior melhor, conte comigo não. Não foi para isso que eu fui eleito não.